Olá, meu nome é Miriam Ferreira, sou campanha de campo, nem sinto uma experiência emocionante nesta semana, porque é um aprendizado, o marketing digital é todos os dias coisas novas, portanto, valeu a pena estarmos aqui com o Vasco, transmite coisas novas, coisas diferentes e não só, partilhamos experiências, porque cada empresa tem a sua forma de estar no mercado, cada empresa tem a sua forma de solicitar os seus serviços, mas acima de tudo queremos estar todos no mercado, portanto, essa é uma forma das empresas não estabilizarem o mercado e de formas diferentes, usando várias plataformas digitais e hoje, esta semana, acima de tudo, estamos aprendendo coisas novas, diria que esta semana foi uma semana excelente, e aí